Mais uma tentativa de homicídio ocorreu em Porto Velho. Esse vídeo mostra o rapaz no chão. Ferido, ele recebe atendimento médico no local onde ocorreu o crime. A vítima é um adolescente de 17 anos. Foi baleado na rua Vale do Sol, bairro Nova Floresta, zona sul da cidade. Testemunhas relataram que o jovem caminhava tranquilamente pela via quando foi surpreendido por um homem que estava em uma motocicleta. Ele efetuou vários disparos e fugiu. A vítima foi socorrida por uma ambulância que passava no local e trazida aqui para o João Paulo II. Suspeita-se que o crime tenha sido motivado por acerto de contas. Populares informaram ainda que o menor seria usuário de drogas.